Podcast Paulinas, conectado com você. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Aqui você encontra uma dica de leitura que poderá ser a sua próxima leitura. Iremos falar hoje sobre o livro Amores que Deram Certo, Amor que Não Deu Certo, escrito pelo querido Padre Zezinho, da Paulinas Editora. Neste livro, o Padre Zezinho relata que os muitos anos, ouvindo os casais, o ensinaram que o cônjuge que não se corrige, corre o sério risco de acabar na solidão. Isso porque o cônjuge que sofre do outro a brutalidade, o desprezo, a falta de abraços e também de beijos, também daquela conversa amiga, o excesso de bebida, de comida, por vezes o abuso do cigarro e da droga, acaba cansando e perde a paciência. E o padre está simplesmente certíssimo. Até porque a parte ferida simplesmente se tranca no silêncio ou fica tentada a ir embora e, às vezes, nunca mais pensa em amar qualquer outra pessoa. No caso, seriam dois amores desperdiçados, a gente pode deixar bem claro assim. E quem feriu o outro raramente se arrepende. E quando se arrepende, o outro tem medo de se arriscar de novo porque, para ele ou para ela, foi amor que não deu certo. Este livro trata da suave e também difícil arte de amar dos casos em que o amor deu certo e daqueles em que foi preciso passar por vários amores até dar certo. Também trata da misericórdia e perdão porque, para um amor dar certo, é preciso haver aprendizado. precisamos fazer ajustes e também concessões, além, claro, de abraços, beijos e admiração. O padre Zezinho procurou escrever de forma bem simples, sem complicações, mas sempre lembrando a proposta de Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Que esta obra sirva de inspiração aos casais cristãos que buscam um amor mais sereno, mais gratuito e mais gratificante. Saiba mais sobre este livro no site paulinas.com.br Visite-nos e conheça nosso catálogo. Acesse nossa playlist no YouTube Paulinas Brasil e ouça lá os outros programas que já colocamos na rede. Encerramos aqui mais um Paulinas Podcast conectado com você. Esperamos por você no nosso próximo programa. Acesse nosso site paulinas.com.br